E salve rapaziada, estamos de volta para mais um episódio de nossa série de Moral Sport Managed E já vamos direto para Guildford sem muita enrolação E a gente vai pegar sim de primeiro colocado E é muito possível Por ser 13 voltas E a gente ganha quase 5 milhões E aí? A gente tem que ir, né? A gente tem que tentar, mano Tem que tentar, não tem jeito Vamos para dentro Vamos ver o que a gente consegue fazer A gente vai conseguir pegar, cara Isso é perfeito, a gente consegue melhorar a nossa sede Tá? É o dinheiro para melhorar a nossa sede Possivelmente O centro de funcionários Possivelmente Para início de temporada lá A gente vai, no ano que vem, né? A gente vai fazer lá um negócio de carro de rua Para poder melhorar o nosso financeiro Para poder melhorar o nosso financeiro, o nosso caixa Com o pneu Com o pneu macio dele O resto a gente vai só trocar pneu mesmo É, eu acho Eu acho que é isso Acho que dá para fazer E com a Berk E com a Berk Pô, cara, não vai dar não, sabia? Porque são 13 voltas Eu vou de pneu macio Porque é mais garantido Ela faz um pit só E aí eu vou Posso até começar com o pneu super macio com ele É na largada Mas ele vai virar uma sede Depois nos outros dois pits A Berk não A Berk Vai economizar mesmo 13 voltas É a nossa estratégia É um dos dois Tem que economizar mesmo Vamos lá Nossa, análises são muito ruins, né? São 10 ainda Tá Aqui o meio A gente tem que melhorar da Berk É Direção aqui Direção aqui Vai ter que melhorar bem Enfim Eu acho que aqui Já não é de boa Então vamos botar uma série De três voltas Aqui para ela E o house mesmo Com tudo no Com ótimo Está com 93% Também vai sair para Fazer a volta Modo de ultrapassagem Quero um modo de ultrapassagem aqui também Só para fazer Um bom tempo O pneu não precisa Aquecer não É forçar não A gente tem o melhor carro Né, cara Tanto que no treino A gente faz o melhor tempo Com tudo livre, né? Não tem jeito Regulagem nível 1 Não tem o pneu assim Um ótimo Um ótimo Um ótimo Excelente Muito bom Fez voltas também Pode aquecer Pode botar Modo de ultrapassagem Para consumir Minha gasolina Não tem problema Não O volpante Fez o melhor tempo Regulagem corrida Nível 2 Nível 3 A gente não vai conseguir mesmo Já estamos sem gripe No house Muito final Terminaram já Não vamos fazer mais do que isso Enfim Segundo e terceiro tempo A Amanda Cavalcante Foi melhor que a gente Mas pouquíssima coisa Tá? Menos de 0.1 Segundos Enfim Tempo umblado Não tem previsão de chuva Isso é perfeito Regulagem de corrida Pitstop rápido Regulagem de corrida E economia de combustível Não Macio Vamos depender o macio também Ela já consegue Ele eu vou desgastar mesmo Não tem problema não Ela eu vou segurar Opa Pera aí É pneu Macio Isso aí O momento de combustível Pra render O pneu ali Só pra aquecer Mesmo Pista Está com 16 graus Opa Vamos pra dentro O importante É passar essa galera Que está embolada ali O mais rápido possível Pra poder se distanciar Da galera 10 segundos Não é nosso Irmão Já não Corta muito O relato está na frente A BR cortou muita gente ali A gente está em oitavo Mesmo segurando o pneu O House está em sétimo Cortou bastante gente também Também na frente do Zarate O Guiel também está um pouco atrás Boa O House cortou mais um O pneu pode manter no neutro aqui A gente está deixando agressivo o pneu Estamos em quinto e sexto Isso Brigando aqui O House passou Sem ordem nem nada Ele passou por conta própria mesmo A Berk vai perder posição O importante é ela segurar o máximo que ela conseguir ali na frente Para não ficar muito atrás Dessa galera aí O pneu dele já está bem aquecido Do House Está em quarta Ele brigando pelo Pelo terceiro ali O lugar Já brigando pelo terceiro ali O House Está difícil ali De pegar o terceiro lugar Por enquanto A Berk está conseguindo manter ali Oitavo Caiu para nono Décimo O cara colocou foco Por dentro O House Faz mais uma volta ainda Além dessa E aí ele bota Pneu macio Ele consumiu a gasolina dele Igual água Fez uma curva Meio ruim ali E tal Na próxima Eu já vou para o pit Com ele Ganchei o tanque dele Veloz Vai ser um dos primeiros A fazer o pit Se não o primeiro A galera que está na frente Ele também vai fazer pit Está com o pneu bem Consumido Está com o pneu bem consumido Perdeu posição ali Vem para a quarta de novo Chegou em terceiro Voltou para a quarta A briga ali A briga ali está boa A Berk não está muito longe Está conseguindo manter ali Uma briga boa Os caras brigando ali na frente Talvez facilite para o House Ganhou para terceiro Mas vai entrar no pit Junto com a rapaziada A Berk ainda mantém E aí ele vai para o modo neutro O pneu Vai ter que ficar no agressivo O pneu dele não é agressivo Para dar uma... Pode deixar no médio Pode deixar no médio Vamos focar na Berk agora 1.91 Se ela fosse para o pit Ela chegaria com 77 Muito arriscado Faltam 7 voltas Completo o combustível dela Consumei Ganha posição aí Isso Que aí agora você consegue Completar o combustível Vai chegar com 0.30 Ela consegue completar Entende? Eu acho que eu acho Que eu comecei a entender O esquema aí do pit A gente tem que consumir Até uma certa Tipo 0.50 0.5 né Acima disso Eu acho que não consegue completar Eu acho que é isso Posso estar enganado Mas não li Não tem previsão de chuva Então desgasta tudo Que você tem aí Para ganhar o máximo De tempo De espaço Que você conseguir Antes de você Entrar no pit Eu vou mudar a estratégia Para você Economizar E eu não deixar você Consumindo Combustível demais Beleza Periando agressivo E você vai voltar Com o gasolina no baixo Vamos acompanhar o house Beleza Pegando o objetivo Está em primeiro E ela está um segundo Atrás dele Modo alto Modo coisa aqui Não posso deixar Esfriar House tem que ganhar tempo E espaço Enquanto ele pode Ele não pode deixar Os caras encostar nele O gel diminuiu O espaço O gel está diminuindo Contrapassagem Até o talo O gel é o segundo Já Está colado Atrás dele Um segundo Ele faz mais uma volta Ainda E tem que voltar Na frente do Diel E nessa aqui Ele vai encerrar Quatro voltas Vai ser Vai ser esse aí O Diel vai fazer Mais uma volta Pelo jeito O Diel não vai parar Não O Diel vai fazer Mais uma volta Antes que ele volte É no meio Não vai forçar Mais do que isso Não Ah Porra Isso quebra muito Esse erro de pitch Atrapalha muito Cara Boa 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 Aperta em oitavo Ela vai terminar No talo Do combustível Ela tem 2 mil Vai terminar Um bom pedacinho Combustível Ela está a 16 segundos Do house Que é o cara Que já fez o pitch O Diel voltou Atrás do house Isso é muito bom Todo mundo Que vai fazer pitch Ela vai sumir Primeiro Conservador do pneu Porque já está Começando a desgastar Muito O house Tem que segurar Para ela Se tudo dê certo Eu não dê mole Calma aí Última volta O house vai perder posição Puta Que parola O demone Não ganhou de novo Mantém House Só mantém Até que já está Ficando sem combustível Mas ela termina Sem combustível Depende de você Mouse Boa Excelente Ficamos muito Na frente O Zarat Ficou em décimo Terceiro Perfeito 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 Ganhamos 6 milhões E pegamos Primeiro e segundo Lugar Perfeito 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 Não poderia ter sido Melhor Não poderia ter sido Melhor Excelente E corrida espetacular Corrida espetacular Corrida espetacular Chegamos muito Chegamos muito Nosso piloto Correram muito bem Tá Foi muito bem mesmo Perfeito O Zarat Não ajudou o Zarat Perfeito O Zarat Fez 8 E o Diel 17 Então 25 pontos Pra eles Enquanto a gente fez 39 Passamos com folga Né Eu acho Acho que passamos com folga Bom O Tino 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 Mas a gente Passou 11 pontos A Kruger É só a gente Manter A gente só Precisa Manter Só depende Da gente Mesmo Fora que a gente Pegou a bolada De quase 6 milhões Muito dinheiro Pro nosso caixa Muito dinheiro E o desempenho Foi horrível Nosso desempenho Foi horrível Vamos lá É Análise da Berk Caiu pra 9 Mano É isso A Berk Ela tá perdendo Mano Pontoação Ao invés de ganhar Tá ligado Olha isso Corrida perfeita Corrida perfeita Com 5 milhões De faturamento Eu quero te perguntar Corrida perfeita Não existe A corrida perfeita Ela existe Meu parceiro E foi a corrida De Nil Forte Espetacular E tivemos erro No House Que poderia ter custado Segundo lugar Tinha no House Falou que sua casa de campo Parece que tá prejudicando a equipe Comentaria a gente Ele não precisa calar a boca Dele Tivemos um erro de pitch Que foi justamente nele Zói 0 Nossa equipe de pitch Eu tô conseguindo controlar Muito bem Olha esse cara aqui Esse cara aqui já morreu Tá vendo Pneus e consertos Pode ser você Pra contratar 13 Pneus e consertos Aí serve Pneus e consertos Serve Mas o resto Só desastre De vigor A gente tá Tá razoável Aí com os caras E de Tá Pneus e consertos Consertos não é importante Mas pneu 15 Perfeito Esse cara aqui é top 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 da balada Top da balada C de carro concluído E aqui a gente vai concluir o desempenho A confiabilidade agora Temos um voto político Grids baseados em classificatória Vou me amster Mas provavelmente vai ganhar Vai ganhar Enfim Pra gente Se tudo der certo Bom Se a gente não subir nessa Na próxima é certo Porque classificatória A gente não vai ficar atrás É impossível Confiabilidade concluído Confiabilidade concluído Vamos agora 14 dias antes Da corrida Com o nosso novo motor Enfim 17 milhões A gente tem 5 semanas Aí pra concluir E sobrou muito dinheiro ainda Pra fazer o nosso centro de design Não vou gastar esse dinheiro Vou guardar Pra poder usar na sede E quem sabe Fazer um chassi interessante Pra próxima temporada Também né Se a gente subir Pra segunda divisão Fazer um chassi bonito Lá e tal Enfim A gente vai enfrentar Um grande problema Que é a tom dela Né cara Tem sido uma corrida Muito ruim pra gente E é complicado Cara Patrocínio pelo jeito A gente não vai ganhar outro Tá cara Pelo jeito Vai ser esse aqui mesmo Pelo jeito É Pelo jeito Vai ser aquele mesmo Vai receber outra não Mano Yanglei Cara Eu nunca vou encontrar Outro pagante Não 19 voltas 19 voltas É muito ruim pra gente Cara É muito complicado Mantenir 19 voltas A gente tem que ter Um desempenho Muito bom E é Cara É isso Ah Recebemos patrocínio Pelo menos mal Tá aí É Reino Unido Né 600 mil 3.4 Mas paga 1 milhão Adiantado Isso é muito bom E Dom dela Eu vou usar ele Né Dom dela A gente não tem Tanta confiança Assim De primeiro E Primeiro colocado Não Primeiro a terceiro Não Mas enfim Estamos aí Estamos aí Na frente Na classificação De pilotos A 11 pontos De pilotos Não Perdão De equipe Cadê 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 meu Deus Eu quero a classificação De equipe Pai Ah tá A equipe Aqui do lado Tô buscando Aqui ó De equipe Estamos a 11 pontos Tivemos 2 vitórias A crew Teve 3 Né Enfim Estamos a 11 pontos De diferença E a gente tá Com a briga boa De piloto Tá Cavalcante Que da Amanda Né Ela é um piloto Muito boa Inclusive Talha Isonjeada E aceita Discutir Contrato Conosco Conosco Então Para a próxima temporada Eu posso sim Discutir Contrato Com ela E de fato Colocaria no lugar Da Elsie Mesmo Que é É piloto inferior Comparado ao House E Seria sim Né Uma possibilidade Apesar dela não ser Piloto pagante Se eu não achasse Num piloto pagante Sim A Amanda É uma Uma possibilidade Né Daqui a 2 semanas A gente também Tem a nossa Coisa concluída Né Então a gente consegue Correr então Dela E antes de Milão Nossa sede Tá pronta E a gente pode De repente Gastar o dinheiro Lá nela Enfim Vamos encerrando Esse vídeo Por aqui O tom dela Não é Um das melhores Corridos Mas a gente Pode tentar Algumas Gostas tipos de conteúdo Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever Para os próximos vídeos Valeu rapaziada Tamo junto Até o próximo Fui Falou